Olá pessoal, bem-vindos a English with Eli. Bem-vindos a English with Eli, pessoal. Como vocês estão? Nosso tópico, nossa lição de hoje é a casal. Vocês têm ouvido falar muito sobre essa palavra ultimamente, wedding. Nós tivemos no último final de semana, a royal wedding, um casamento da realeza, um casamento real. O que vocês acharam sobre a festa, tudo que vocês assistiram, the ceremony, a cerimônia? Vocês acompanharam? Por favor, comentem, ok? Me digam nos comentários. So, wedding is casamento, but wedding, é o casamento, but the ceremony, a cerimônia, the party, it's the big day, é o grande dia. How do you say casamento? Como é que vocês dizem casamento? Mas, the daily routine, a rotina diária, the day-by-day, o dia-a-dia, it's marriage, marriage, alright? And, casar-se, in English, is to get married, to get married. So, he's gonna get married tomorrow. He's gonna get married tomorrow. Ele vai se casar amanhã. I can also say, eu também posso dizer, to tie the knot, to tie the knot. Yes, it's an idiomatic expression. É uma expressão idiomática. It means, que significa, casar-se. Juntar as trouxas, enforcar-se, ok? To tie the knot. Now, to finish, pra terminar, let's just know some of the people we see in a wedding. Vamos conhecer algumas das pessoas que nós vemos num casamento. So, of course, claro, we need the bride and the groom. The bride é a nuiva. Yes, and she is called like this, e ela é chamada dessa maneira, just in the wedding day, só no dia do casamento. The groom is o noivo, ok? And he is called like this, ele é chamado assim, just in the wedding day, as well, só no dia do casamento também, alright? And the bride and the groom, a noiva e o noivo, they need some people to help them. Eles precisam de algumas pessoas pra ajudá-los, ok? At least when we talk about American weddings. Pelo menos quando nós falamos em casamentos americanos. So, they choose some special people, eles escolhem algumas pessoas especiais, close friends, amigos bem próximos, some family members, alguns membros da família. They like a lot, que eles gostam muito. And the bride will have the bridesmaid. The bridesmaid. São as damas de honra. And the groom will have the groomsman, groomsman, que são os padrinhos, alright? But they also have, eles também vão ter, the bride, a noiva, a maid of honor, maid of honor, que é uma madrinha também, uma dama de companhia também. But she is like the leader, ela é a leader. And the groom, o noivo, will have a kind of leader too. Também vai ter um tipo de leader, a very special friend, um amigo muito especial, that will lead the groomsman, que vai liderar os outros padrinhos. It's the best man. Of course, we have a lot, a lot to say about this topic. Claro que nós temos muito pra falar sobre esse tópico. Many vocabulary. Muito vocabulário. But I will stop here. Eu vou parar por aqui. I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham aprendido. Now you know a little bit about weddings. Agora vocês sabem um pouquinho sobre casamentos. And please like, por favor, curtam. Make comments, façam comentários. And share if you want. E compartilhem se quiserem. Goodbye.